Eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos e nós estamos aqui na cidade de Palhana Palhana, maravilhoso, olha a plaquinha aí nossa cinegrafia está mostrando aí para vocês quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que contribui com os meus impostos que é, nós fazemos faca e a gente vem postar aqui na cidade de Palhana nos Correios de Palhana para os impostos ficarem aqui e a gente está ajudando mas a gente vai mostrar para vocês o sacrifício que a gente tem de sair lá de São José do Palhana para vir deixar as nossas mercadorias aqui eu já quebrei meu carro três vezes e agora nós vamos tem quatro minutos a gente vai percorrer vai gastar para percorrer 11 quilômetros nós vamos pegar a pista aqui e a gente vai filmar com vocês você vai acompanhar bem gente nós começamos a percorrer os primeiros metros nem quilômetro ainda então você já pode escutar o barulho com o truco direto passando aqui em frente da oficina dos nossos amigos e a buraqueira está aí ó não tem como desviar de jeito nenhum porque você desvia de um e cai de outro você pode ver ó olha, isso aqui a gente tem que fazer sinto segurança, o piê está aí tudo bem direitinho minha mãe está ali atrás e a gente faz esse percurso aqui duas, três vezes por semana para poder postar a nossa mercadoria claro que estamos na época do inverno mas não está havendo manutenção nenhuma nenhuma sequer tá certo? creio que os admiradores da administração aí irão fazer os seus comentários e eu gostaria até que fizesse mesmo gente, ó, esse pedaço aqui ó não tem pista ó aqui ó, você tem já peguei a carroçábia pra olha esse doido ali ó uma moto grande tá bom ali ó gente, pra um carro velho que nem esse meu e da maioria das pessoas aqui do nosso município é uma acabação esse carro eu já quebrei ele três vezes vindo pra cá esse percurso daqui pra BR ali assim, sempre é quatro minutos, cinco minutos né, Bia? sim a gente tem costume de fazer não faz muito não sessenta, oitenta quilômetros isso a sessenta é bom tanto bom de carro, né? é é sempre a gente faz isso aí aqui ó esse pedaço aqui ó mais? aí esse pedaço aqui a gente vai pegando um pouco da contramão pra livrar mas não tem jeito o ônibus escolar vem ali também agora o ônibus escolar pra chegar com os alunos no... aonde os alunos descem meu deus do céu arruma de tempo mas vamos aí vamos até a BR, né? até a BR-116 é, BR-116 e Lucélio, aproveitando aqui a oportunidade que me vem na minha cabeça é com relação a gestão pública que... inclusive... o atual prefeito ó, nós pegamos só cortando aqui nós pegamos aqui o quê? não deu 500 metros e pronto é só isso aqui é a parte melhor que tem mas do outro lado ali tá todo fragmentado isso também é bom que eu saímos aqui no... sim, é como... seguindo aqui uma raciocínio é a gente fica indignado porque a gente vê praticamente diariamente o atual gestor dentro do gabinete do governador do estado aparentemente pelas fotos e pela aproximação tem uma boa... tem um bom... um bom... é... acesso e infelizmente o CCR continua desse jeito aí se se perguntar o que é que o gestor se faz tanto com o governador que não se consegue na mesma bancada política que não se consegue nenhum... o recapiamento dessa amostrada, né? não sei se eu... você vê que não é mais uma... uma... uma ação tapa-buraco tem que recapiar toda é, com certeza é sim, gente eu queria pedir desculpa quem tá fazendo a filmagem aqui é o vereador BIE um dos vereadores mais votados das... das nossas eleições ultimamente e... ele... tá andando com a gente aí o carro dele também andou quebrando aí o motivo é esse esse mesmo hinho aqui tá certo? ele tá com a gente aqui eu levei ele pra russos e veio trazer de volta e ele... convidei ele pra fazer esse vídeo e ele tá fazendo aí olha aí olha o tamanho do buraco ali se a gente fosse desviar ali e vinha outro carro com certeza o acidente seria na série aqui a gente tem que matar a carreira que vem dois ali ó você não pode desviar de jeito nenhum então, gente... é... o pessoal pode dizer, né BIE? não, mas é inferno a época tá invernosa os nossos amigos que vem ali de Jaguarumana e Itaissaba eles postaram um vídeo agora que eles andam do mesmo jeito que andam na pista nas estradas carroçáveis por quê? porque foram cuidados teve a manutenção 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 aqui é outro pedacinho melhor que é em torno de uns 600 metros não dá um quilômetro não que é em frente a esse açudinho aqui ó mas passando, pronta aqui a buraqueira já começa de novo então nós vamos chegar na parte a parte pior que é aquela dali já chegando na BR então, gente, dá uma compartilhada nesse vídeo aí não digo nem deixa o seu joinha que isso não é coisa da gente tá curtindo mas pelo menos deixa a sua indignação aí as pessoas fazem descaso, né, hoje por exemplo, ultimamente a gente teve até pessoas doentes lá que não puderam sair por causa que as estradas não deram possibilidade de jeito nenhum então tá aqui a buraqueira de novo tem alguns cantos, gente, que a gente tem raiva e até acelera o carro pra ver se passa logo porque se passar bem devagarinho o pneu entra todinho no buraco e só falta arrancar o pneu do carro e ó, esse carro grande aí ele é um carro grande e ele passa até ligeiro mas a gente não tem que passar só mostrando pra vocês aí que a gente tá fazendo com toda a segurança é... convidei o Pierre pra fazer a filmagem porque ele vai desocupado e a gente tá... um carro de carona é... tá de cinto é... mas é isso mesmo só falta aqui em torno de um quilômetro e pouco pra chegar no final eu queria... é... que vocês deixassem e a indignação de vocês como eu falei é... não é nem vídeo de se tá curtindo não é que vídeo de curtir é coisa boa quando a gente tá... tá fazendo uma denúncia uma coisa... eu acho que não é vídeo de tá curtindo mas... fica à vontade aí os nossos amigos que são... ai... poxa vida os amigos apreciadores aí do... do príncipe nós vamos deixar aí os seus... direito de resposta aí quando ele... pelo menos uma resposta a gente... a gente que aí... como eleitor como a gente que... que é uma pessoa... cidadão que contribui né pra seus impostos que contribui com nossos impostos pelo amor de Deus quando... é... eu tenho um vídeo aí no meu canal do... do... do Banco do Brasil sendo... fechado foi fechado... o Banco do Brasil pronto nós tiramos... só temos acesso agora... russas... e aracadinha... quando não dá certo... como a gente foi agora... que não deu certo... aí eu venho com a minha mãe... a segunda vez... tá boa... terceira vez com ela... porque não deu certo aí... se fosse aqui no Palhan... a gente esperaria... mais um pouco... mas nós não temos... aqui... coitado ali do Fiat... olha... pegou aqui a... a lateral... tem que... que é o... do canto que dá pra passar... olha aí... gente... falta pouco aí... chegar no... o Pierre resolveu... filmar na íntegra... de lá até aqui... porque a gente... sempre gastava... é... cinco minutos... seis minutos... quatro minutos... mais... mais ligeiro... carro mais novos... mas a gente sempre... era cinco... seis minutos... mas agora... estamos chegando... lá está... na Pierre... mais agora... aqui... o... restante... do... do queijo... chegar no ponto de... e ultimamente... eu estava mandando de Moto Taxi... No mercado livre, porque não compensava Era botar o carro Tinha o ponto Aí tinha um amigo da gente lá, o Zé Tamo apagando aí Gente, nós estamos chegando ali na BR Tá certo, tá aqui, ó Falta aqui uns 300 metros Tá certo Então vocês dêem uma olhada aí no vídeo Façam seus comentários Vamos chegando A gente não vai nem se apresentar não Vamos continuar Vai cortar aí E nós já estamos indo embora Gente, forte abraço pra vocês Que Deus abençoe a todos Tchau, vamos embora